A CIDADE NO BRASIL Voltou pro Castelo de Gauss Ahn... Tá, vamo lá Putz, eu queria muito organizar as minhas tropas Entendi Guarda pa... Ó Ahn... Pelas patentes, tá vendo? Tá um recruta... Não, 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 não Eu vou evoluir esses caras Porque eu evoluindo esses caras, eu ganho Pesteiro ou soldado raso Transformar em soldado raso Pronto Sim Porque aí eu ganho ponto, cara Só que não dá pra carregar todo mundo, não Então eu vou escolher os melhores pra ficar comigo, né? Cara, a gente pode carregar 68 prisioneiros Tchau, recrutas Valeu Andoleiro Isso aqui, categoria 3 Categoria 3 Categoria 1 31 Pelo amor de Deus, né, cara? Valeu Isso aqui é o quê? Categoria 5 Categoria 5, malandro Então, galera Categoria 2 é complicado, né? Não é preconceito não, mas é, tá? Vamos ver isso aqui Soldado Lário Lário O cara é recruto, cara, o outro lá já é soldado, né, velho? Tchau, irmão Falou, valeu Quantos? 65 A gente tem que liberar mais... 20 ainda Arqueiro Imperial Valeu 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 Só mais um pela saquinha. Pô, eu tenho que demitir alguém aqui, velho. Bandoleiro. Não, não vou demitir o bandoleiro, não, velho. Coitado do bandoleiro. Besteiro, Vladio. Pô, tu... É, meu irmão, perdão, velho. Valeu. É isso. E vamos visitar a cremosa, né? Vamos ver se dessa vez dá certo a gente encontrar com ela. Cara, o link do apoia-se não apareceu. Mas o apoia-se é barra cromacoi. Qualquer coisa, dá uma passadinha lá. Estamos ganhando alguns pontos. Caraca, a gente tem que... Nossa. Daqui a pouco... Deixa eu só chegar lá na cremosa primeiro. E aí a gente... Deixa eu ver se ela tá aqui, né? Pelo menos. Pô, puta merda. Maluco, que mulher escorregadia, velho. Sanepoa, voltou pra lá. Ah, porra, essa mulher tá de sacanagem comigo também, né, velho? Temos um ponto em atletismo. Vamos começar a gastar esses pontos aqui, tá? Já que chegamos no lugar, a mulher não tá lá. Tô tentando encontrar a figura, mas ela não tá deixando. Eu quero encontrar com ela antes de ir pra guerra. Armadura bem ajustada. Diminui o peso da sua armadura em 15%. Ou, fúria. Quando você está a pé, seu manuseio de armas aumenta em 10%. Raramente eu vou estar a pé, velho. Então vou aumentar aqui. Diminui o peso da minha armadura. Não sei. Agora... As tropas a pé em sua formação ganham aumento de 10% no manuseio de armas. Acho melhor, né? Perdão, bati aqui no meu... Pop filter. Patrulha. Olha aí, primeira vez viajante diurno. 2% de bônus no movimento de dia. Você fica ao alcance da visão 10%. Ok, pode ser de dia. Charme. Ai. Limite de aprendizado. Social mais 20% e focabilidade mais 6%. Total 80%. Ou, viril. 30% de chance de ter filhos. 10% de chance de ganhar mais 1% em relação a um notável aleatório em um povoado governado por um dia. Enquanto projetos contínuos estão ativos. Você ganha mais 5% de influência ao vencer um torneio. Porra. Mais 1% de moral em povoados sitiados. É isso. Charme. Liderança. Dicas de combate. Mais 2 pontos de experiência por dia para todas as tropas do grupo. Aumenta o nível de recrutamento de unidades da mesma cultura que a sua. Ou, mais 4 experiências por dia e tropas de categoria 1 e 2. Cada tropa da guarnição mais 3... Não. E aqui eu vou adicionar um treleco. Na liderança. Só confirmar aqui, mas eu vou voltar lá, tá? Medicina. Vamos, médicos. Medicina preventiva. Aumenta os pontos de vida do personagem mais 5. Os personagens recuperam... O personagem recupera 30% de pontos de vida perdidos após cada batalha. Ou... Automedicação. Aumenta a taxa de cura do personagem em 30%. Aumenta em 2% a velocidade de movimento do personagem. Eu não me machuco tanto assim, né, véi? TV máximo. Vou lá de novo, cara. A mulher tá brincando comigo. Eu ainda não descobri qual é a tecla do Fast Travel, que ele faz... Rapidão. Eu ainda não sei... Na real, não sei se tem, né? Cara, eu vou chegar lá. Essa mulher não vai tá lá. Eu vou mandar um... Um foda-se... Colossal, brother. Cara, essa mulher tá me dando perdido, véi. Não. Vou ela tá em fuga de novo. Cruel e manipuladora. Cultura, dama... 22. Cara, eu não vou mais me envolver com essa mulher não, véi. Ela tá muito escorregadia. Vixe, a mulher tá grávida aqui, rapaz, não. Deixa quieto. É, vamos procurar outra fera aí pra... Pra nos envolvermos. E eu vou lá na casa do Gauss de novo. Ah, eu sabia que não tinha ninguém da última vez que eu fui lá, né? Bom... Como nós estamos em guerra... Com essa galerinha aqui... Eu esqueci agora o nome deles. Vamos em direção a ele. Pô, começou um torneio lá agora, velho. Na hora que a gente saiu de lá, começou um torneio. Eu vou olhar a Bastila de novo. Só pra ter certeza que a mulher não tá aqui. E vamos para a arena. Entrar em mais um torneio. O último torneio a gente ganhou e eu não olhei o item de novo, não foi, véi? Cara, eu tenho muito que parar com isso, mano. É sério, eu tenho que parar muito com essa zorra. Dois times, hein? Estamos torcendo para o time vermelho. O time do Said. Ele tá perdendo, inclusive. Eita, pega! Coitado do cavalo. Olha o médico que não abandonou a gente ainda. Falou que ia embora e não foi. Caraca, essa aí tomou... Tomou uma lançada no olho. Morreu. Essa aí ele perdeu. Pela primeira vez o Scar. Peguei um ranço com o Scar, meu irmão. Caraca, meu time. Tá todo top, hein? E eu estou montado. Nossa! Já meti 85 de dano. 82. Matou no ca... Mataram o... Mataram o... Caraca, mataram o cavaleiro. Muito rápido. Caraca, véi. Mas a gente mandou muito bem agora, mano. Caraca, mas a gente mandou bem pra cacete, irmão. Eu vou. Caraca, meu amigo. Eu vou. Olha o Scar. Ah, meu irmão. Mas eu quero muito pegar uma final com o Scar. Vamos lá! Só dei uma no cara Foi o suficiente Irmã, hein Vamos torcer pra irmã Bora, irmã Boa A gente se encontra na final, querida A gente se encontra na final Bora, bora, bora A mulher é boa Levamos mais uma final, hein Show Influência Cavalo Cavalo Cara, eu acho que eu vendi de novo O último prêmio que eu ganhei, mano Deixa eu até ver, cara Porque Entendi, com certeza Pra uma bota Ai, que ódio Inclusive 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 Vamos levantar uma graninha aí, né Desfaz Peraí Tem escudo aqui na jogada, meu irmão Porra O meu brother aqui O... Não, o side também Tá um consagrado aqui, cara Porra Precisão de escudo E aí, velho Esses cavalos que a gente não vai poder usar nunca Demora pra caceta Pra gente montar no cavalo desse Assim Os meus Porra Porra Com essa grana, meu amigo Com essa grana Eu vou Entendi Fodas Tenham 51 mil dinheiros Eu vou comprar um negócio Eu vou comprar um negócio Eu vou comprar a oficina Nos reinos Eu vou comprar uma cidade, irmão Eu vou comprar o dot Do casamento Eu vou casar agora Sei que eu tenho 50 mil Eu tô rico Não muito Mas eu tô rico E é o seguinte Vou dar uma volta na cidade Vou dar uma olhada nos negócios Talvez eu compre umas oficinas aí, viu Vamos começar a... 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 Como é que se diz? Vamos começar a... A... Diversificar Os nossos... Investimentos Cerâmica Ferrari E... A... 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 Eu poderia ter ido falar direto com as pessoas, né? Preciso de que você faça uma arma pra mim, o que você tem à venda estava só de passagem. É, não é exatamente por aqui não. Eu tenho que conversar com as pessoas, com os notáveis. Pra poder conseguir esse tipo de negócio. Então, eu tenho que conversar com a coureira, com o artesão. Cider de gangue, cider de gangue. Então, vamos lá, influente, né, mercadora. Coureira. Vamos conversar com ela. Meu nome é Armand. Posso perguntar o seu? Sou Isibala, comerciante de Sanepoa, Sanéopa. Tem um negócio de Kortume aqui. Quero comprar uma de suas oficinas, o Kortume. 25 mil! Não. E aí, quem é você, então? Sou Destor, sou artesão. Um monte de outros homens honestos da cidade. Quero formar uma caravana nessa cidade. Eu conheço o seu nome. E, pelo que dizem, aposto que muitas viúvas enlutadas também conhecem. Ou, quero formar uma caravana. Bom, existem muitas mercadorias pela cidade que podem render um dinheiro por meio do comércio. Uma caravana que você formou fará isso por você. Você precisa pagar pelo menos 15 mil para contratar 29 guardas de caravana para formar uma caravana. E vai precisar de um companheiro para liderá-las. Eu aceito as condições e concordo em pagar 15 mil. Cara, eu vou mandar a Scar. Porque o Scar está meio chateado com os meus trabalhos. A gente está indo de novo ser mercenário. Então, tudo bem. Vou chamar meus homens para ajudar a formar uma caravana. Espero que ela lhe traga bons lucros. Pronto, somos donos de uma caravana agora. Caravana de Scar, o erudito. Tamanho do grupo de 30. De 30, pagamento diário do grupo. Dos 242 milhões. Beleza. Finanças, receita total. Uou! Caraca, maluco. Que legal. Bom, começamos a trabalhar aqui agora com negócios. Agora somos donos de negócio. Interessante, interessante. Cara, próxima parada. Última vez. Castelo de Gauss. Pô, eu estou apaixonado, velho. O que era para estar correndo assim atrás da fera? Pera aí. Não, 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 não. Vou visitar outro castelo. Caraca, 29 saqueadores. Isso aqui merece uma atenção. Um grupo com 29 saqueadores, cara? Que absurdo. Caraca, 30 saqueadores. Caraca, 30 saqueadores. Se você quiser problemas. Soltores! 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 Para frente! Soltores! Raze your shields! Archers! Move! Troops! Follow me! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? A vitória é a nossa! O que é isso? 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 Eles são... É na nuance, né, velho? O que é diferente. Ó, esse cara aqui, por exemplo, ele tem um azalaba... um pilo... escudo... e esse cara já... não tem escudo. O que é isso? 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 Deixa eu ver... O que é isso? O que é isso? Ah, e tem outro detalhe. O reino da rainha, a Raigaia... eles não estavam em guerra com ninguém. 96 Essa galera aqui tá indo atacar alguém, velho Fadon? Que diabo é Fadon, rapaz? Esse cara tá indo atacar alguém, velho Certeza, mano Ah, merda